Música Gramado festeja o Natal durante 74 dias. Os Anjos Dourados, na verdade, patinadoras apressadíssimas. Elas anunciam que o desfile começou na principal avenida de Gramado. Claro que as crianças levam vantagem na festa. Mas aos poucos, o desfile envolve todo mundo. E de repente começa a nevar. Na noite seguinte, pontualmente às nove e meia, o espetáculo, A Fantástica Fábrica de Natal. Elenco grande, tudo certinho. E na noite seguinte, nove e meia em ponto, outro grande espetáculo, uma quase ópera no meio de um lago. Na entrada, cada pessoa recebeu uma vela, que vira parte do cenário. Sãn tchau, 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 tchau.